Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cintia Sena e conforme prometido, para quem assistiu lá a primeira live que eu fiz aqui no YouTube, para que a gente comece um 2018 diferente. Para isso, eu tenho que começar a agir. No caso, vocês têm que começar a colocar em prática novos hábitos. E para esse primeiro desafio, eu vou tentar fazer aí um desafio por mês e espero que vocês acompanhem, coloquem em prática, que nos próximos vídeos a gente pode discutir sobre esses desafios, o que que funciona, o que que não funciona, por que que funciona, por que que não funciona, o que que dá certo e o que que não dá certo, perfeito? Então, para que você possa sair da situação que você está hoje, para que você possa mudar os seus hábitos, mudar o seu comportamento, você precisa conhecer a sua situação financeira. Isso mesmo. Eu já até comentei em alguns outros vídeos sobre a importância de conhecer os seus números. Então, para este primeiro momento, esse desafio, você vai precisar anotar todos os seus gastos durante pelo menos 30 dias. Então, comece agora de janeiro. Caso você esteja vendo esse vídeo depois de janeiro, em algum outro mês, não tem problema algum. Você pode começar também, independente do mês. O importante é que você faça isso exatamente por 30 dias. Qual que é o desafio deste primeiro momento? Muitas vezes a gente faz contas mentais. Eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. A gente acaba não molhando o nosso extrato bancário, principalmente se ele já está no vermelho. A gente não faz contas do que eu posso ou não posso comprar naquele mês. Eu vou lá, uso o cartão de crédito, como ainda ele tem limite, compro um barra 10, um barra 5, um barra 3, né? Vou parcelando e quando chega a fatura, eu penso que eu vou fazer. Então, para sair dessa situação de deixar a responsabilidade para depois e aí fazer com que as coisas não mude, vocês primeiro precisam saber qual que é o padrão de comportamento dos seus hábitos financeiros. E por que somente durante 30 dias? Porque como a maioria que recebe um valor fixo por mês vai fazer exatamente igual todos os meses, independente se tem uma conta a mais ou a menos. O que vai mudar é que naquele mês a mais ou a menos, provavelmente vai ficar um pouco mais apertado, perfeito? Então, eu quero que vocês mudem esse padrão. Então, você tem que colocar em prática. Qual que é o desafio? Pegue um caderno pequeno, não precisa ser um caderno grande, pode ser, eu também tenho um apontamento de despesas. Então, não importa qual que é, você precisa de um caderno e uma caneta. Você vai fazer que esse seu caderno seja o seu companheiro durante os próximos 30 dias. você vai anotar tudo, tudo, tudo que você gastar nesses 30 dias, perfeito? Mesmo que você ache, ah, eu já sei, mesmo que você ache que não funciona, você precisa ter esse hábito e tem que anotar. Mesmo que exista aplicativos de celular, não importa, porque o aplicativo, ele vai registrar ali, só que já vai entrar num processo automático. você tem que escrever, você tem que sentir, perfeito? O que você está gastando. Que ao sentir, logo aí, nas primeiras semanas, você já vai observar, nossa, eu gasto tanto com isso, tanto com aquilo e não tô conseguindo fazer aquele meu sonho e o dinheiro está ali. Então, o que você vai pegar? Uma folha, pra cada folha dessa, você vai colocar um tipo de despesa. Então, eu tenho aqui almoço, eu tenho jantar, eu tenho café da manhã, eu tenho supermercado, açougue. Se eu tenho filhos e dou algum dinheiro pra ele, eu coloco o nome desse filho. Se eu tenho algum animal, eu coloco o nome do animal que eu tenho e o que eu gasto com ele e assim pra tudo. E aí, você tem que anotar no momento exato que você gasta. Se você deixar pra anotar depois, você vai esquecer. Então, observe bem essas orientações. Então, nesse primeiro momento, você vai destacar uma folha aqui pra cada tipo de gasto. Então, gastei com um carro, no caso, combustível, impostos, seguro, tudo, perfeito? E aí, daqui pro final do mês, eu faço uma outra live pra gente discutir um pouquinho sobre esses apontamentos. As dúvidas, vocês vão colocando aqui no comentário que eu vou tirando com vocês e depois a gente faz essa live também. Pra que vocês comecem com o pé direito aí em 2018. Depois desses 30 dias fazendo esse apontamento, vocês já vão conseguir observar o que de fato vocês gastam, pra onde que está indo realmente o dinheiro que poderia estar sendo destinado pros seus objetivos, bem como começar a mudar algumas situações já direto ao ponto, perfeito? Então, acompanhem os próximos vídeos do desafio 2018, mudanças financeiras. E, com isso, vão colocando seus comentários, suas dúvidas. E, assim que tiver uma próxima live desse assunto, que a gente vai discutir como que foi esse desafio, eu deixo aqui com vocês também o link para que possamos mudar, crescer, prosperar e ter uma nova vida, perfeito? Beijos e faça certinho. Cuidado com a autossabotagem, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau!